É bom saber que ficas preocupada comigo Eu também, baby, fico preocupado contigo Eu acho que isso pode ser um bom sinal pra nós os dois Tu sente ciúmes quando falo com uma mulher E eu sinto ciúmes quando tu falas com um homem Então, baby, temos que experimentar Os sentimentos são fortes nós os dois Então vamos ter que experimentar Vamos ter que experimentar, baby O que estás já sentirei Eu também estou sentirei Eu acho que isso é amor Vamos ter que experimentar Vamos ver no que vai dar Mano, vamos tentar Então go, então go Então go, 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 go Então vamos, então vamos Então vamos, 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 vamos Então go, então go Então go, 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 go Então vamos, então vamos Então vamos, 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 vamos Oh baby, quando tu me tocas Eu me sinto homem Oh baby, quando eu te toco Você se sente mulher Vamos nascer juntarei E fazemos crescer Esse amor dentro de nós Deixa lá te tocar, a tua boca beijarei Para nos viajarei Oh baby não tenha medo, isso vai dar tudo certo É só nós experimentarei O que tá já sentirei, eu também tá sentirei Eu acho que isso é amore Vamos experimentarei, vamos ver no que vai dar Vamos tentar Então vamos, então vamos, então vamos, vamos Isso é o estilo O que tá já sentirei, eu também tô sentirei Eu acho que isso é o amor Vamos experimentar, vamos ver no que vai dar Irmã, vamos tentar Então vamos, então vamos, então vamos Então vamos, então vamos Então vamos, então vamos Então vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Vamos